É bem sério e bem triste essa situação. Bem, a gente vai continuar fazendo toda a cobertura daqui em 48ª Feira do Livro de Porto Alegre. Você acompanha aqui no TPM toda essa cobertura. Bem, agora para falar sobre o curso de Estética e Cosmética aqui da Universidade Luterana do Brasil. É com grande prazer que eu recebo a coordenadora do curso, professora Lucimar Brum. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo aqui. O curso está com algumas modificações. Na verdade, o que existe hoje é o tecnológico e está para entrar o bacharelado. É isso? Sim. Eu acho que é bem importante contextualizar a diferença entre o que é uma modalidade tecnológica e uma modalidade no bacharelado. As atividades em Estética, na grande maioria das vezes, elas ainda são empíricas. E, em 2003, o Ministério da Educação, ele fomentou que as instituições de ensino superior criassem cursos, ou seja, faculdades, cursos superiores, para atender essa demanda do mercado. Que está super alta. E que está em alta, realmente, cada vez mais, é a procura por inovações tecnológicas, por produtos e equipamentos e protocolos em estética. Quando eles organizaram, estruturaram esse curso, primeiro era atender a demanda do mercado. E aí eles imaginavam que eram profissionais que estariam vinculados diretamente à imagem pessoal, ou seja, os cabeleireiros e a questão da maquiagem. Mas, com o andar, com a evolução, o que foi percebendo? Que as atividades em estética, elas não estão simplesmente relacionadas a capilar e a maquiagem. Mas sim, a peeling, a drenagem, a eletrolifting, hoje tem carboxiterapia, enfim, são inúmeros os protocolos realizados. E, consequentemente, houve, então, uma necessidade de inserção deste curso na área da saúde. Ou seja, é um profissional que está diretamente vinculado a uma equipe multiprofissional, onde cada um exerce as suas atividades. Ou seja, o dermatologista tem a sua avaliação, as suas atividades, assim como o cirurgião plástico, como o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o farmacêutico. E surgiu, então, primeiramente, o tecnólogo estética. Ou seja, a gente aprende as questões relacionadas a formulações cosméticas, a procedimentos, a protocolos, a questão da anatomia e fisiologia. E passaram-se dez anos. A Ubra de Canoas foi o primeiro curso de estética no Rio Grande do Sul, o segundo no Brasil. E, com essa evolução, nós estamos fazendo dez anos. Parabéns! Houve, então, a necessidade de uma nova modalidade. Ou seja, o bacharelado. Qual é o nosso objetivo enquanto bacharelado? Mantemos, sim, o tecnológico, mas também teremos, então, dois cursos. O bacharelado, ele vem atender agora uma nova demanda, uma nova perspectiva de campo de atuação. Ou seja, atuar diretamente na indústria, ou como docentes, no desenvolvimento de pesquisa, de novos produtos, de novos cosméticos, de novos equipamentos, que é, na verdade, uma fase mais avançada do exercício profissional. Com relação ao Ubra e ao curso tecnológico, o bacharelado, não vai haver diferença nenhuma na capacitação profissional. Ou seja, quem está no tecnológico não precisa querer migrar para o bacharelado. Claro, se ele quer atuar na pesquisa, no desenvolvimento, ou seja, tem um perfil mais de pesquisador, ou como docente, é válido, sim, para o bacharelado. Porque nós vamos ter muito mais mecanismos e fundamentos de fisiologia, de bioquímica, de eletroestética, que está vinculado diretamente ao desenvolvimento da pesquisa. Com certeza. Lembrando que nós temos duas alunas aqui do curso de Estética e Cosmética da Ubra, a Fábia e a Vanessa, que nos arrumam aqui todos os dias, cabelo, maquiagem. Além da maquiagem do cabelo, como a professora falou, o curso abrange muito mais áreas. Sim, eu acho que é bom, que bom que você nos lembrou, mas é realmente assim, onde atua o tecnólogo em estética ou o bacharel em estética. Ele atua tanto na área da estética facial, na área da estética corporal, capilar e no visagismo e maquiagem. Então, assim, dentro da terapia, desculpa, dentro da área da estética capilar, ele pode estar atuando tanto no embelezamento ou no visagismo, como também em tecnologias de recuperação. Então, assim, a gente usa a radiofrequência em quedas de cabelo, em alopécia, principalmente a alopécia feminina, que é bastante problemática com relação à autoestima e à autoimagem. Então, o que a gente vê hoje, e é uma característica da nossa proposta pedagógica, aqui da Ubra de Canoas, é a seguinte. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza como saúde, o bem-estar físico, o mental e o psicossocial. E as atividades em estética, ela está diretamente vinculada à saúde. A questão de prevenção, de promoção, de recuperação, porque também está diretamente vinculada à autoestima, à autoimagem. Então, isso é bastante importante. São profissionais que podem trabalhar auxiliando dermatologistas. Sim, é uma equipe multiprofissional. Você colocou o exemplo das meninas que trabalham com a maquiagem, que estão diretamente vinculadas aqui à Ubra TV. Mas nós também temos meninas, eles sempre brincam. Por que você fala só meninas? Aqui a grande maioria são meninas. Mas, enfim. Nós temos acadêmicas ou profissionais que elas estão junto com dermatologistas, cirurgiões plásticos. Cirurgiões plásticos. De mastectomizados. Então, a questão de mulheres com câncer de mama, que fizeram a mastectomia. E, obviamente, elas estão atuando juntamente com o cirurgião plástico. Na recuperação. Então, assim, a gente está querendo mostrar que as atividades em estética, elas estão diretamente vinculadas com a saúde. E é necessário, sim, uma equipe multiprofissional. Onde o médico, seja o dermatologista, seja o cirurgião plástico, ele tem o seu papel. Nós temos o nosso papel vinculado principalmente ao auxílio, junto a essas atividades. Assim como o farmacêutico está diretamente vinculado à indústria na produção de novos cosméticos. O fisioterapeuta também atua juntamente na recuperação, na reabilitação. E outros profissionais, como nutricionista, educador físico, psicólogo também. Ou seja, é muito gratificante. Com certeza. Quem quer ter mais informações sobre o curso, professora, tem algum... no site da Ubra? Sim. Certamente deve ter algum link ali. Então, nós convidamos a todos que queiram conhecer. A nossa estrutura é muito rica. O nosso corpo docente é bastante qualificado. Nós temos já o nosso site, que é www.ubra.br. barra estética, ou 3477-9158. E será um prazer receber candidatos que queiram realmente conhecer a estrutura, porque é a profissão atual e do futuro. Com certeza. Professora, obrigada pela presença. Adorei te receber aqui. Bem, eu vou para o intervalo e volto falando dos anjos do asfalto. Fica aqui comigo. Obrigada. 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 Obrigada.